Impressão 3D no espaço. Fabricação de peças e ferramentas. A tecnologia de impressão 3D revolucionou muitas indústrias, e a sua aplicação no espaço tem se mostrado promissora. A capacidade de fabricar peças e ferramentas diretamente no ambiente espacial através da impressão 3D abre possibilidades inéditas para a exploração e a colonização do espaço. Uma das principais vantagens da impressão 3D no espaço é a redução da dependência de suprimentos vindos da Terra. Com a capacidade de fabricar peças e ferramentas no local, as missões espaciais podem se tornar mais autossuficientes e resilientes. Em caso de necessidade de reparos ou substituição de componentes, as impressoras 3D permitem a produção rápida e eficiente de peças específicas, evitando a necessidade de enviar suprimentos adicionais da Terra. Além disso, a impressão 3D no espaço permite a fabricação de peças e ferramentas personalizadas e adaptadas às necessidades específicas das missões espaciais. Isso proporciona maior flexibilidade e eficiência na concepção e operação de equipamentos no espaço. A utilização da impressão 3D no espaço também contribui para a redução de custos e a otimização dos recursos. A possibilidade de reutilizar materiais disponíveis no ambiente espacial, como poeira lunar ou resíduos de missões anteriores, reduz a necessidade de transporte de materiais da Terra, resultando em economia significativa. Outro benefício da impressão 3D no espaço é a capacidade de experimentar e inovar rapidamente. As impressoras 3D permitem a prototipagem rápida e a produção de peças complexas que seriam difíceis ou impossíveis de serem fabricadas por métodos tradicionais. Isso impulsiona a criatividade e o desenvolvimento de novas soluções para os desafios enfrentados no espaço. No entanto, a impressão 3D no espaço também apresenta desafios. O ambiente espacial é extremamente hostil, com variações de temperatura, radiação e microgravidade. Esses fatores podem afetar a qualidade e a resistência dos objetos impressos. Portanto, é necessário desenvolver materiais e processos de impressão adequados para garantir a durabilidade e a segurança das peças fabricadas. A pesquisa e o desenvolvimento nesse campo estão em constante evolução. As agências espaciais e empresas privadas têm investido em tecnologias de impressão 3D adaptadas ao ambiente espacial, como o uso de materiais resistentes à radiação e o aprimoramento dos processos de impressão para lidar com a microgravidade. Em conclusão, a impressão 3D no espaço representa um avanço significativo na exploração e colonização espacial. A capacidade de fabricar peças e ferramentas no local proporciona maior autonomia, flexibilidade e eficiência nas missões espaciais. A redução de custos, a otimização dos recursos e a possibilidade de experimentação e inovação rápida são benefícios adicionais dessa tecnologia. Com o contínuo desenvolvimento de materiais e processos de impressão 3D adaptados ao ambiente espacial, podemos esperar uma crescente aplicação dessa tecnologia nas futuras missões espaciais, impulsionando a exploração e abrindo novas fronteiras no espaço.